Bom, gente, você está vendo essa imensidão de água aqui? Açude João Lira Magalhães, que leva o nome do pai do grande líder político, Helio Pártos Lira. E nesse açude, com uma quantidade de 4 milhões e meio de metros cúbicos de água, tem um trabalho, sem dúvida nenhuma, também do deputado, também candidato atualmente a deputada estadual, o Zezinho Albuquerque. Então, graças a esse volume de água, nós temos uma segurança hídrica durante todo o ano para o município de Itapajé. Então, é mais uma obra, mais um trabalho que o candidato, que também já é deputado, Zezinho Albuquerque, contribuiu para o município de Itapajé. Só lembrando que já é nove vezes foi presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Ceará. Pronto, estamos na CE243, Liga Itapajé, Auroboretama, ainda dois ramais, Solidade e também Santa Cruz. Aqui também é uma obra que tem as mãos do Zezinho Albuquerque, candidato novamente a deputado estadual, ele que já vem contemplando o município de Itapajé com várias obras. Fora isso, ele já foi nove vezes presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, agora a estrada está praticamente pronta, também agora sinalizada. Então, veja direitinho quem merece a sua confiança. Aqui, gente, ao fundo, você vê a escola profissionalizante Adriano Nobre. Muitos alunos já se formaram em medicina e outras áreas mais aqui no município de Itapajé. Na escola profissionalizante Adriano Nobre também tem o trabalho do deputado estadual Zezinho Albuquerque. Então, é importante que você reconheça todo esse trabalho feito por esse político há mais de 33 anos com o apoio do líder político NU, Bastos Lira, aqui do município de Itapajé. Então, na hora de votar, é só você, a urna eletrônica e Deus. Então, você tem que ter essa consciência de quem faz pelo município de Itapajé.